Renato com o Rafael, o Paulo Cedra dá marcação, o Rafael arruma, pé direito, vem cruzamento, vem bola pra área. Falhou o primeiro zagueiro, vem o chute, a bola vai pra fora. Rodrigo Mancha, joga curto, João Vítor, cabe o tiro, João Vítor pé direito, na defesa do Valeroli. Zero a zero o jogo, Paulo Cedra, vem bola que viaja, nossa, pra defesaça do zagueirão. Renato, joga a bola pra área, pro Suárez, a bola vai pra fora. O lançamento pro Suárez, chega na área, a bola vai pra fora. Vai o cruz, Renato, amortece do peito com categoria, Renato, abriu na esquerda pro Suárez, pra defesaça do Giovani. Paulo Cedra pra cobrança, vem bola pra área, o toque de cabeça, defesaça do Livre. Tem escanteio, Paulo Cedra pra cobrança, vem bola pra área, o Júnior não tocou, o goleiro pegou em cima da linha.